A matéria eu vou mostrar já já, porque antes eu quero mostrar o homem já ao lado. É o Meleca. Já já eu vou mostrar o Meleca. Nós recebemos uma denúncia e fomos a um encontro... Onde é que foi o bairro mesmo? Bom, nós fomos a um encontro do pessoal no bairro Tancredo Nerd. Chegamos lá, encontramos um homem já ao lado. Uma família desesperada, pedindo ajuda para o filho, porque o filho está com problema mental, enjaulado. É a matéria mais dolorosa que eu vou mostrar aqui, veja aí. Ele tem 30 anos, mas vive enjaulado, a gente pode dizer, né? Tudo bom? Tudo bom? Ela é uma pessoa violenta? Ele é violento, é. Até bater em vocês, agrediu. Ele agrediu, agrediu essa daqui, e essa daqui foi agredida por ele, aqui pela grade. Ele não recebe nenhum tipo de tratamento. Ele toma medicamento, só que ele não está querendo tomar o medicamento. Aí nós encontramos essa situação no bairro de Pernambuense. Agora vamos mostrar a matéria completa, onde você vai ver o cidadão enjaulado dentro de uma cela deficiente mental. Veja aí. A gente está aqui no bairro de Tancredo Neves, porque os vizinhos pediram ajuda para uma família. Na verdade, é uma senhora com dois filhos. Eles moram sozinhos aqui e têm problemas mentais. O filho, inclusive, fica aqui, ó, trancado. Ele tem 30 anos, mas vive enjaulado, a gente pode dizer, né? Tudo bom? Ele tem problema mental, não recebe nenhum tipo, assim, de atendimento médico ou psicológico. Vive aqui nesse pequeno quarto. Um cheiro forte, inclusive, de urina. Tudo mal olhado aqui. Acho que ele faz necessidades aqui mesmo. E essa família aqui vive com a ajuda dos vizinhos. Ele é banho máximo, ele fica em tanto tempo. Os vizinhos estão dando banho aqui pela grade. Pela grade mesmo? É, pela grade, que a gente não pode abrir aí. Ele é uma pessoa violenta, ele... Ele é violento, é. Até batem vocês, agrediu. Agrediu, agrediu essa daqui. E essa daqui foi agredida por ele, aqui pela grade. Não serve nenhum tipo de tratamento. Ele toma medicamento, só que ele não está querendo tomar o medicamento. Inclusive, o que cuida dele é a mãe. Só que a mãe, dessa condição, não tem condição de dar o remédio a ele. Pela gente, ele não quer tomar o remédio. Fica o tempo todo aqui trancado, porque senão ele foge e pode agredir alguém. Ele foge, toda vez que ele foge, que ele consegue escapar daí, ele é atropelado, fica perdido pela rua. E é atropelado porque ele não sabe andar. O dinheiro dele também está preso. O dinheiro dele também tem benefício. Tem benefício, só que está preso mais de um ano. A mãe não consegue tirar esse dinheiro. Então, está uma condição que a mãe não tem nem o dela nem o dele. Aí está vivendo de ajuda. Tudo bom, Maralu? Como é que a situação de vocês aqui está? É, 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 é. Isso aqui, a senhora está ferida por quê? A senhora caiu, foi? Se machucou? Não, não, não. Ela se machucou, toda ralada. Ela caiu aqui, partiu a cabeça, a Samu levou, foi medicada. Ela não ficava assim tremendo, não. Depois que ela tomou esse medicamento, que ela chegou do hospital, chegou dessa condição aí. A filha dela também está doente, está grávida. Não está aqui em casa agora? Não, ela está aqui, ela pediu para ficar olhando. Também tem problema mental? É, ela está grávida. Está grávida. Grávida de pai do filho? Está com ela lá. Só que ela não tem condição sozinha de tomar conta. Quem ajuda é a gente aqui. Mostra aqui a casa como é que está. Mostra aqui as condições da geladeira aqui da casa. Não está nem fechando, né? Não. E tudo que tem aqui é tudo que os vizinhos ajudam. E aí, dona Lucela, a cara está precisando no hospital, né? Para a senhora se cuidar, se tratar, não é isso? Para o seu filho. O meu filho também. Ele sempre foi assim? Ele sempre foi assim. É difícil, né? Cuidar dele assim? É difícil. Não acha vaga em hospital para ele? Para ele não. Está difícil. Ele tem que ficar trancado? É. Se abrir a liga, o que ele faz? Ele não se manda. Ele agride a senhora também? Não. Não, acho que não. Não agride assim às vezes as pessoas, né? É. Às vezes ele pegou ela pelo pão e prendeu a liga. Esticou o pescoço dela, ela ficou gritando, mas ele enganou ela. Chegou a hora da nossa equipe ir embora. Os vizinhos nos acompanham. Dona Lourdes volta a ficar sozinha. A esperança é que os familiares venham ajudá-los, depois de mostrarmos a matéria. A esperança é que os familiares venham ajudá-los, depois de mostrarmos a matéria. A esperança é que os familiares venham ajudá-los, depois de mostrarmos a matéria. Faltou mais mostrar o lado dele, né? Infelizmente. As imagens estão perfeitas aí, eles são maravilhosos. Agora faltou mais nós ouvirmos ele, porque ele falava alguma coisa, balbudeava alguma coisa. Eu queria ouvir mais. Infelizmente isso não aconteceu. Agora você observa aí, ó. Sabe. Trancado numa cela. Olha lá. Olha lá. Meu Deus. Também tem benefício. Tem benefício, só que tá preso mais de um ano. A mãe não consegue tirar esse dinheiro. O que a gente quer saber... Deixa aí só a imagem. Deixa aí. Essa é a mãe que levou um soco no olho esquerdo, olha aí. Do próprio filho deficiente mental. O próprio deficiente mental que a mãe vai tentar ajudar e apanha dele. O filho tá enjaulado. Quem é que pode me ajudar nessa história aí? É o secretário Jorge Sola? Quem é que... O Estado tem que me ajudar. Tem que ternar. É mais um. Mais um. Esse ainda achou a mãe pra dar soco no olho e enjaular, porque senão ele mata a mãe. Eu preciso do Estado que me ajude aí. Não é? Agora é o seguinte, bicho. Eu não posso ficar aqui sozinho gritando. Eu gostaria de mostrar o personagem principal da matéria que foi muito pouco explorado, né? Infelizmente. Que é o deficiente mental. O que interessa aqui, rapaz, ouvir vizinho, ouvir macaco, ouvir cachorro. Eu quero saber como é um cidadão desse que sobrevive aí dentro. Desde uma jaula. Ele não é bicho. Ele não é bicho. É um ser humano que tem uma deficiência mental que pode ser tratada e diminuir. Se tivesse dinheiro e fosse filho de rico, não tava enjaulado. Mas é filho de pobre. Eu quero saber do secretário de saúde, amigo, parceiro aí. Bom, pode frisar aí, por favor, aí em cima. É esse rapaz que eu quero ajudar. A matéria é ele. A matéria não é vizinho, nem cachorro, nem gado, nem papaga. A matéria é ele aí. É esse aí. Dá pra frisar, não? É esse aí. O que é que pode fazer com esse rapaz aí? Atenção, secretário Jorge Sola. Vamos internar ele no Juliano Moreira. Onde é que vamos internar, hein? Olha ele aí. Aonde vamos internar esse rapaz? Essa é a pergunta. Enjaulado, ele está misturado com fezes e urina. Dentro de uma casa em Pernambués. A equipe tá pronta pra levar vocês lá. Ô Cecília, providencia agora aí. Alguém da Secretaria de Saúde? Isso já devia ter feito logo no início da matéria. Alguém da Secretaria de Saúde vai buscar ele dentro de uma ambulância? Dá o remédio e internar. Então eu gostaria de saber, Juliano Moreira, interna logo. Santa Mônica, interna. Não dá pra ficar enjaulado. Aliás,